Tem muita banda rolando por aí, mano. Como é que faz pra escolher melhor? É, depende. Música ou caminhão? Ah, vá, mano. Tá bom, vai falando sério, mas banda errada é problemaço, né, cara? Porque pode castigar carcaça, desgastar errado, rodar pouco, consumir mais combustível. E no fim das contas, aumenta o custo do transporte no final, que é o bolso, né, irmão? É, como é que escolhe? Tem muita banda na Bandag pra escolher, irmão. Cara, tem, velho. E não é fácil, não. Por isso que você precisa ir na Bandag pro técnico entender as necessidades. Porque no fim, você tá comprando material, você tá comprando por quilo, né? Então se você tá tirando um pneu do eixo da tração e colocando num eixo livre, e se tua carcaça já tá no final, meio que perto do fim da vida, por que você vai colocar uma banda com muito material? Por que você vai botar uma banda com muito sulco, se ela já já vai chegar no fim da vida dela? A banda tem que tocar conforme a música. Mas é isso mesmo, cara. Ela tem que andar conforme a vida da carcaça no caminhão. E cada situação tem que ser avaliada caso a caso. Vamos lá, tipo, furou a bota, o que você faz? Troca o solado? Por qual? Como é que tá a bota, né? Já no meio da vida, pro fim, ou tá nova? É meio que esse que é o pensamento, né? Juntando características de tração, rolamento, pensando qual banda que vai te dar mais resultado naquele momento da vida da carcaça. Como faz pra saber como escolher a certa? Então vai na Bandar, que eles vão diagnosticar a tua operação, o teu caminhão. Recapagem, cara, é coisa séria e tem que levar em quem entende e tem qualidade. Porque tem uma série de fatores que vão ser considerados. Percurso, tipos de solo, velocidade, carga transportada, trechos curtos ou longos, períodos de parada até arrancadas, né? O que é bom pra uma operação rodoviária, não necessariamente é bom pra quem transporta passageiros na cidade. Sérgio, isso não tem nada de simples, né? É coisa demais, viu, mano? É, não é simples, cara. Porque ganhar dinheiro não é simples, né? Tem que ficar de olho nos detalhes. E no site? Dá pra escolher? Boa, cara, tem sim. Tem um simulador no site que ajuda muito. Até porque lá você pode configurar qual aplicação, se é misto, se é regional, se é ônibus urbano, transporte de carga, carga menor e até coleta de lixo. Aí depois você configura o caminhão. Cavalo mecânico ou rígido, eixo livres, simples, tandem e estendido. E ele te ajuda a mostrar as opções pro que você tá procurando. Mas é claro que nada substitui a conversa com o consultor da Bandar, justamente porque tem outros fatores, como a altura da banda, alinhada com o momento da carcaça no caminhão. Beleza então, Sérgio. Valeu, irmão. Isso aí, meu brother. Até mais, velho. Até mais, velho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho